Olá a todos, hoje eu vou falar pra vocês sobre os casos hospitalares e a questão da inflamabilidade. A gente tem visto aí as notícias, temos notícias recorrentes sobre esse tema, volta e meia aparece a questão do fogo no ambiente hospitalar. Então eu fiz um resuminho aqui pra gente, pra facilitar a explicação, entendimento de todos. A questão é o seguinte, o fogo é uma reação de óxido redução e pra que ele ocorra a gente precisa de quatro componentes básicos. O primeiro dele é o combustível, que é aquilo que vai pegar fogo. Então no caso de uma sala cirúrgica, por exemplo, são todos os tecidos e inclusive a mistura gasosa, que é composta pelo agente anestésico, por óxido nitroso, e por oxigênio. Outro componente importante é o calor. Sem o calor a gente não consegue colocar o combustível em ignição. E também o comburente, que no caso dos hospitais é o oxigênio. O oxigênio é um poderoso agente oxidante e o óxido nitroso é um poderoso agente oxidante. Apesar do óxido nitroso ser um agente oxidante, ele não é respirável, ou seja, ele é um agente asfixiante. Ele causa asfixia se ele for respirado puro, porque ele não tem a mesma função do oxigênio. E o último componente, que é uma coisa um tanto recente, nem todos conhecem, que são uma série de reações que acontecem durante o fogo. E até uma das formas da gente de extinguir o fogo, é utilizar um gás, como por exemplo o Alon, que inibe a reação em cadeia. Então aqui é uma figura que todos devem conhecer. Eu preciso de calor, de combustível e do comburente para que o fogo ocorra. E uma visão mais atual, que seria o tetraedro do fogo, as quatro faces, o calor, o oxigênio e o combustível e na base a reação em cadeia. Uma outra forma de representar o tetraedro do fogo, que seria o quadrado do fogo, não seria um tetraedro, mas a gente precisa de estudar um pouco mais o tetraedro do fogo, para a gente poder avaliar melhor os riscos que existem no hospital. Então, agentes anestésicos, se você olhar na bula dos agentes anestésicos do seu hospital, existe ali uma informação de que eles não são considerados nem inflamáveis e nem explosivos. Mas por que a explosão ocorre? Existem outros estudos também que mostram que esses, esses, o agente anestésico propriamente dito, ele tem um limite inferior de explosividade e um limite superior de explosividade. Aconselho desde já que vocês procurem estudar um pouco mais o que significa esses limites e conhecer os limites dos agentes anestésicos que utilizam no seu hospital. O que é o limite inferior de explosividade? Para que o incêndio ocorra, a explosão ocorra, é preciso uma quantidade mínima do combustível. Se eu não tiver aquela quantidade mínima, mesmo na presença do ar, mesmo na presença do calor, não vai acontecer nem o fogo e nem a explosão. E o limite superior de explosividade, ao contrário, é uma quantidade de combustível acima da qual o incêndio não ocorre e nem a explosão. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, vou deixar aqui um dos estudos que eu achei demonstrando o limite, os limites superiores e inferiores de explosividade de alguns agentes anestésicos. O que a gente faz então? Ora, o incêndio é um risco que acomete todos, inclusive os trabalhadores. Portanto, não é estrategicamente interessante a gente entrar nessa luta sem apoio do SESMIT, que é o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Eu tenho dito isso, mas é importante que a gente trabalhe junto com o SESMIT. Por exemplo, a NBR 7256, ela trata da climatização no ambiente hospitalar, ela recomenda ali que a gente tenha o retorno do ar da sala pelas partes mais baixas. Por quê? Essa mistura anestésica é mais pesada que o ar e com essa taxa de renovação do ar da sala, eu acabo removendo um eventual excesso de contaminante que seja liberado para a sala, principalmente quando a gente faz anestesia gasosa com o circuito aberto. Então, o SESMIT precisa de entender essas soluções que a gente já tem para poder avaliar melhor as condições de risco dentro dos hospitais. Outro ponto, estudar o agente anestésico que usa no seu hospital. É importante você conversar com o fabricante, entender, solicitar e entender as informações de segurança e usar exatamente como é recomendado. Porque senão vai acontecer os casos, alguns dos casos que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E manter um relacionamento muito próximo dos profissionais do centro cirúrgico de maneira geral e principalmente dos anestesiologistas. Então, quem não tem essa informação ainda mais detalhada, eu recomendo estudar, procurar em português, inglês, espanhol, fazer o entendimento, procurar o responsável pela anestesia e fazer essa integração para evitar que acidentes desse tipo ocorram. Eu separei aqui alguns casos conhecidos, algum caso recente foi do hospital em Belo Horizonte, onde teve uma explosão. Vocês vão ver que a notícia já informa assim, o aparelho explodiu. Mas não foi o aparelho que explode, o que explodiu foi a mistura gasosa. Nesse caso, uma das coisas que me chamou a atenção é que o paciente, por ser um paciente pediátrico, ele não foi entubado. Então, ele foi feito anestesia com a máscara. E com certeza, essa mistura anestésica vazou, escapou, foi para o campo cirúrgico. E quando a gente entrou, quando o cirurgião entrou com o bisturi elétrico, que é uma centelha elétrica, acabou colocando em ignição, e uma ignição muito rápida, que a gente chama de explosão. Um outro incêndio que aconteceu, também há alguns anos, foi num hospital aqui na freguesia do OI, em São Paulo. Estava havendo um abastecimento de oxigênio, o oxigênio líquido, quando ele vaporiza, ainda ele está muito gelado, é uma mistura mais pesada que o ar. E os carros que estavam estacionados ali, muito possivelmente, deveriam ter restos de óleo no motor. O motor quente, com oxigênio a 100%, acabou incendiando esses gases todos. E os carros, foram cinco carros, e causou um incêndio de maiores proporções. Por isso, é importante a gente evitar tanque de oxigênio criogênico perto de estacionamento. Nesse caso, os carros estavam estacionados na rua, mas foi suficiente para colocar, produzir o fogo. E uma outra notícia que me chegou hoje, foi um acidente na Austrália, uma cirurgia cardíaca. Pelo que a gente pode ver pela notícia, essas notícias não são muito bem trabalhadas do ponto de vista nosso, do ponto de vista de engenharia clínica, mas o que eu pude entender foi que o pulmão, a mistura gasosa vazou do pulmão durante a cirurgia. E aí, bisturi elétrico presente, a fonte de calor, colocou os campos cirúrgicos ali, na condição de combustão, e acabou gerando essa notícia. Então, para finalizar, pessoal da engenharia clínica, pessoal da engenharia hospitalar, trabalhando em conjunto com o SESMIT, esses riscos são minimizados de maneira significativa. E para aprofundar mais sobre o tema, eu recomendo fortemente que vocês estudem os limites inferiores de explosividade e superior de explosividade, assim vocês vão ter entendimento maior sobre esse tipo de acidente e poder fazer uma contribuição mais positiva no seu hospital. E no mais, muito obrigado pelo seu tempo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto